Opa, e aí zoeiros? Beleza? Quem fala é o Milk, caras! Essa WL, rapaziada! Antes de mais nada, cara, já deixa o seu like aí se você gosta dos resumão, rapaziada. Hoje vai ter aí no Facebook live das recompensas da WL, chegou as recompensas da WL do Division Rivals, então me assiste lá, o pior gamer do mundo dentro do Facebook mesmo que você tem, escreve o pior gamer do mundo que vai aparecer na minha página. Deixa o like, vamos tentar bater mil likes, rapaziada, tá difícil, se a gente conseguiu bater no vídeo que eu quebrei o controle, então tenta bater mil likes de novo que me ajuda muito, beleza, rapaziada? E se inscreve no nosso canal porque 44% das pessoas que assistem o vídeo não é inscrita, galera. O time que eu utilizei na WL é esse aqui, já mostrei algumas vezes pra vocês, e no vídeo de hoje, rapaziada, é chororô pra caramba, chorei, apanhei... Ó, galera, eu levei uma aula de FIFA nesse fim de semana, galera, desde que eu fui jogar com o controle quebrado, tomei DC, me estressei, galera. Manos, desandou a maionese, você já fez maionese, mano? Pergunta pra sua mãe se você nunca fez maionese em casa, galera. Desandou a maionese, abatumou o bolo, deu tudo errado, confere aí todas as porcarias que deu nesta Wikileague do meu cão, beleza? Fica com o vídeo, deixa o like. Tá aí o time adversário, Neymar, Ben Eder, Ferdinand... Cara, todo mundo conseguiu o Ferdinand, velho. Caraca, eu tinha que ter corrido atrás desse homem, rapaziada, eu tinha que ter corrido atrás desse homem, cara, menos. Nossa, ele não buscou, cara. Busca, velho. Busca, pelo amor de Deus, senhor. Pai amado, cara. Vai, 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 isso. Bela jogada, rapaziada, bela jogada, caras. Eu não consigo fazer essa troca de passes rápido, galera. Meu Deus, tá lá. Faz, Mendi. Faz, 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 faz. Vamos. Vamos nessa. Bateu, gol. Bateu, gol. Bateu, gol. Vamos. Solta lá. Solta lá. Solta lá. Linda. Mbappé, vamos. Vai, Pogba, pra fazer, Pogba. Vamos. Meu Deus do céu, cara. Cristiano Ronaldo, Politano, Gerrard. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, Mbappé, Sonaldo, Griezmann. Fechar os espacinhos aqui no meio da defesa adversária. Vai, Neymar, limpou. Aqui dá pra driblar, rapaziada. Nessa partida vai dar pra driblar, galera. 45 é 45. 45 é 45. 45 é 45, rapaziada. 45 é 45, rapaziada. Olhinha atômica, mano. Já enfrentei esse cara, acho que num foot draft, rapaziada. Porque esse nome é inesquecível, né, caras? Som. Tem um Dembélé na área. Calma, Mbappé. Vai, leva. A gente for um do Mbappé. Diribou pra lá e pra cá. Sonaldo, fuzil. Até lá. Vamos lá. Vem comigo, meu chat. Sonaldo, é o nome do gol. Aberto o placar do futebol. Dá o ouro 1 lá, o jogo de transição. Ai, 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 mano. Ai, mano, 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 mano. Neymar pediu, bola nele. Tem espaço. Neymar fuzila pro gol. Neymar fuzila pro gol. Neymar! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Fogba, Neymar. Trouxe ela, cantezeiro. Na verdade, assiste o Dembélé. Girou o Dembélé. Fuzila o Dembélé! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! O Dembélé! Bafou. Ah, mano, o juizão. Ele quis aparecer no jogo e conseguiu, velho. Fogba recebeu. Chameu o Neymar pra campo. Neymar girou. Fuzilou. Atirou! Atirou! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Gol! Neymar! Júnior! Vamos, Son. Passa, Neymar. Que bola! Vai, Ney! Faz mais esse, Ney! Fuzila, Neymar! Ah! Acabou-se! Neymar Júnior, rapaziada! Rapaziada! De novo, cara! Cara, transição é impossível, mano! É impossível, velho! 35% dá pra fazer alguma coisa. Sai do impedimento, Neymar! Vai, Neymar! Fuzila, Neymar! Fuzila, Neymar! Fuzila, Neymar! Impedido! Caralho, velho! Eu sou muito zicado, cara! Eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei! Ele sai do impedimento, mano! Ah, mano, pelo amor de Deus, cara! Já era, galera! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Garrincha, ar, uns anéis! Ai, meu Deus do céu, rapaziada! Você tá é doido, cara! Cristiano de novo, bateu, ar! Esse aí não tinha como, galera! Nem se eu jogasse três vezes com esse cara, eu ganhava uma, rapaziada! Pegamos um time com Messi, Griezmann, Ramos, Varane! Neymar na passagem, boa bola! Dembélé, Sonaldo! Dembélé, fuzila pro gol! Dembélé tá lá! Vamos, Dembélé! A gente vai dar chute e é gol! Bateu no gol e é gol, rapaziada! Bateu e é gol! É, rapaziada! Não tô conseguindo fazer nada nesse game, rapaziada! Literalmente, não consigo fazer nada, rapaziada! Não consigo vencer jogo de transição essa semana, que danoso, galera! Três derrotas consecutivas em jogos de transição! Três derrotas consecutivas em jogos de transição do 20! Três derrotas consecutivas em jogos de transição do 17! WL, péssima, rapaziada! Péssima, 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 péssima! Adversário, Cristiano Ronaldo, Messi, De Jong, Ferdinand, Dembélé, Douglas Costa! Agora ele não consegue tirar a bola do Messi, fica com ele! Chutou e gol! 1x0 pro adversário! Ah, era, galera! WL, tenebrosa! Olha a passagem do Messi ali, livre! Ele deu o que de novo? Caralho, velho! Que isso, brother! Porra! Tomei o gol de falta ainda, cara! Caraca! Caralho, olha o goleiro, mano! Olha o goleiro, meu amigo! Olha o goleiro do jeito que ele sai, velho! Você é doido, mano! O goleiro saiu com todo o espaço aberto, cara! Eu não pegar um jogo fácil aqui, rapaziada! Eu não pego ouro um hoje, velho! Nunca joguei tão mal um FIFA, cara! Nunca, velho! Nunca, 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 nunca na minha história, velho! Vai, Varane! Não deixa o Ronaldo passar! Ele passa do Pogba de cabeça, cara! Foi gol, velho! Vai se ferrar, mano! Caraca, mano! O juiz apita todas pros caras, velho! Olha aí, velho! Olha isso, cara! Olha isso, velho! Fuzila, som! Fuzila, filha da f... Vamos! Achei que tava impedindo o som, galera! Tomei! Tomei, rapaziada! É, galera! Não tá fácil, rapaziada! Não tá fácil a minha vida, galera! Tamo sofrendo juntos! Tamo sofrendo, Nourinho! Temos só mais dois jogos, rapaziada! Temos só mais dois jogos, galera! Cara, tinha cinco ou seis jogos, mano! Por favor, senhor! Me ajude! Me ajude a pegar o ouro um, rapaziada! O ouro um, velho! Eu só quero o ouro um, galera! Pra ficar de boa! Pra ir dormir, pelo menos... Com um pouco menos de vergonha alheia, rapaziada! Neymar Júnior! Vamos, Neymar! Vamos, Ney! O programa é a pecinha atrás do controle! Aê, galera! Acho que agora já era, rapaziada! Vem, Belê! Embapê! Olha o Sonado! Tá lá! Tem jogo que vai, rapaziada! Tem jogo que vai, cara! Vocês sim são de verdade, galera! Pra aguentar todo esse meu choro! Essa minha raiva até agora! E tá lá, galera! O ouro um, conquistado! Glória! Abençoa de pé, igreja! Pelo amor de Deus! Finalmente o seu ouro um veio, galera! Olha, se eu tivesse pegado esse jogo e ganhado o ouro um, velho! De primeira, antes de perder aquela sequência, caras! Com certeza eu estaria com um placar bem melhor do que esse, beleza? Então é isso aí, galera! Depois dessa sessão de tortura, eu consegui perder todos os jogos de transição em sequência! Todos os jogos em transição, rapaziada! Galera, pra quem joga FIFA sabe que a enzinha dificulta demais! Quando você vai sair do ouro 3 pro ouro 2, do ouro 2 pro ouro 1, do ouro 1 pro Elite 3 é o inferno! É sempre a partida de troca, que é a partida tal da partida de transição! Então, se você joga FIFA, tome muito cuidado nessa partida de transição! Porque eu fui com o psicológico todo cagado, tomei na jabiraca e deu no que deu, rapaziada! Ouro 1, mais as recompensas serão abertos em live, espero você! Se inscreve aí, meu querido! Pausa esse vídeo, se inscreve aí, me ajuda aí! O canal tem ficado no negativo de inscritos todo mês, estamos perdendo inscritos, então a sua inscrição é muito importante pra me ajudar, beleza? Então é isso aí, valeu! Até a próxima, aquele abraço, falou! Tchau, tchau!